Dízimo, eu queria fazer um comentário assim de como deu tão certo essa integração do grupo Cidade Verde com a Federação de Futebol do Piauí, elogiar a organização da fundação em todos os momentos da competição, a CEMEL oferecendo toda a estrutura do estádio também muito organizado, o Lindolfo Monteiro, né, sempre funcionando tudo perfeitamente e a Associação das Escolinhas de Futebol. Então, esse quarteto fez esse evento acontecer de forma muito brilhante e a cobertura aqui do grupo Cidade Verde desde o dia 10 de junho, quando foi aberta a Copa no Lindolfinho e durante todos os jogos e na rádio, na TV, no portal, na revista Cidade Verde, trazendo todas essas emoções no CV Play e a Federação nos presenteou a todos aqui do grupo Cidade Verde por esse empenho e esse compromisso com essa placa que o Brau nos entregou ontem, olha só, aqui é para todos os nossos colaboradores da TV Cidade Verde que tiveram, abraçaram com muito compromisso e responsabilidade a Copa Cidade Verde e tudo o que trouxe de alegria essa competição. Então, aqui, Didmo, eu passo para você, que é o grande representante do esporte aqui da TV Cidade Verde e para todo o time que nunca perde. Será colocado aqui nos arquivos, nos anais da televisão, de todo o grupo de comunicação, porque a revista deu muita cobertura, o portal Cidade Verde também. E um detalhe que você explicou bem aí foi a integração, né? Quando todos os setores envolvidos trabalham de maneira integrada, o resultado é esse aí, é essa beleza que nós tivemos. A Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13 se consagrou como o maior torneio de base do Piauí. Futebol de base, o nome já diz, é por onde tudo começa. E assim, todos os garotos que participaram da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13 colocaram em campo toda a esperança de serem vistos. E assim mostraram muito mais do que apenas gols e passes. Mostraram o quanto são apaixonados pelo esporte mais amado do Brasil. E a torcida, tão importante para o futebol, tornou a festa ainda mais linda. Para as mamães corujas, acompanhar os filhos foi emocionante. É muito gratificante. Todo esforço que a gente faz é bem-vindo, sempre apostando, sempre acompanhando. A Maria, estou feliz demais, 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 desde os 5 anos de idade que eles jogam. E vamos sair, né? Torcendo para que dê certo, virar um profissional futuramente. Muito bom demais, as mães estão acompanhando os seus filhos, é tudo de bom, é maravilhoso, gente. Vamos que vamos. É sonho de todas as mães acompanhar os seus filhos, a vitória. Robert Brau reforça o quanto é importante trabalhar o incentivo ao esporte desde a base. A base é a pirâmide, é o foco do time profissional, porque os garotos daqui vão para o 15, vão para o 17 e vão chegar no profissional. Então a gente tem que fomentar, nós temos que fazer várias competições de categoria de base justamente para isso, para que os clubes profissionais possam depois absorver esses garotos e eles serem profissionais. É importante porque sem a base fica difícil. É necessário que seja mais observado, que seja dado mais importância. E no caminho da valorização do esporte, o seu Augusto fez questão de levar o filho Antônio para conhecer o estádio e acompanhar a competição. A gente traz os filhos para curtir o futebol, para incentivar essa garotada a participar do nosso futebol que é tão fraco. E a gente pretende com essa iniciativa da TV Cidade Verde que o menor e o baixante é esse futebol que é o futebol que é o futebol. Os torcedores vestiram a camisa, espalharam bandeiras, torceram muito e claro, aquele tradicional barulho que não pode faltar no estádio, para empolgar ainda mais a competição. Para um segundo! Dejeitou! 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 E para quem viveu as maiores emoções no gramado, todas as lembranças serão guardadas. Muito importante, faz muito divertir aqui, esses garotos aqui, nós brincar aqui, muito importante, foi muito bonito. Toda a Copa foi boa, divertida, essa é a intenção, né? De divertir a criançada, né? Foi muito interessante jogar pelo River, várias outras escolinhas fortes. Obrigado por ela conseguir chegar ao título, mas infelizmente não conseguiram, então vamos trabalhar para o próximo ano. E o Riquelme, o Rian, o João Vitor, que foi o artilheiro da competição com 12 gols, craques aí, muitos outros que se destacaram, o Bruno que recebeu a homenagem ontem lá da Federação, a gente ainda vai ouvir, tenho certeza, falar muito desses meninos. Tivemos Riquelme, Ortega, que também foi jogador da seleção da Argentina, grande jogador, por sinal. Mas foi uma beleza, teve uma final dessa, 2x2, com direito ao chamado gol de letra, que foi o gol do Arthur, do Flamengo, né? Cobrado de escanteio, deu de calcanhar, de categoria, né? Para marcar o gol, então espetáculo. Olha, logo mais tem mais esporte, o Didmo vai trazer também os jogos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Voltou, ainda bem que o São Paulo não perdeu, partou com o Palmeiras. E tem outros destaques, daqui a pouco, às 10h40, no Esporte, aqui na TV, às 11h30, lá na Rádio Cidade Verde, com um time que nunca perde, comandado por ele, Didmo de Castro. Até lá, até a próxima. Até lá. Então, esse ano, sucesso da Copa do Nordeste, a grande cobertura que realizamos, né? E agora, Copa Cidade Verde. É isso aí, Didmo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.